O tema de hoje é, o discurso do presidente Bolsonaro convence os demais países? Eu vou dar dois exemplos para ilustrar o meu ponto. Bom, primeiro, quem vocês acham que é o país recordista em reprimendas nas resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU? A gente imaginaria uma ditadura sem liberdade religiosa, sem liberdade de imprensa, que violasse garantias fundamentais dos seus cidadãos, que incentivasse atividades terroristas, ou que promovesse guerras, além do seu direito natural de autodefesa. Mas não. O país recordista em resoluções, relatórios e condenações pelas Nações Unidas é uma democracia vibrante, livre e multiétnica, o Estado de Israel. Só em 2018, a ONU vergonhosamente publicou 21 condenações a Israel e apenas 6 condenações para todo o resto do mundo. Como se aquele pequeno Estado judeu fosse responsável por 3 quartos das violações de direitos humanos na Terra. Eu vou mencionar alguns regimes que não sofreram críticas da ONU nesse ano de 2018. Vamos lá. A China, a Argélia, o Hamas Palestino, o Iraque, o Paquistão, o Catar, a Arábia Saudita, a Turquia, a Somália, o Zimbábue, a Venezuela, nossa vizinha. Pesquisem as agressões e violências praticadas por todas essas nações contra o seu próprio povo e ou contra povos estrangeiros. Mas ainda assim, segundo a ONU, Israel foi o grande vilão global de 2018. Talvez porque exista no mundo apenas um Estado judeu em oposição a 22 nações árabes, algumas delas sentadas no petróleo do qual dependem muitos outros países. O segundo exemplo que eu trago aqui para o espectador sobre a natureza política desses órgãos multilaterais é o conluio da Organização Mundial da Saúde com o Partido Comunista Chinês, especialmente nos estágios iniciais da pandemia, fato denunciado hoje mesmo pelo presidente americano no seu discurso na ONU. A OMS foi negligente ao repassar ao mundo as informações sobre a Covid-19, minimizando os riscos de transmissão do vírus e desaconselhando a suspensão de viagens. Enquanto isso, os chineses omitiam dados sobre a nova doença e realizavam um severo lockdown interno na tentativa de desacelerar o contágio dentro das suas próprias fronteiras, mas sem restringir voos internacionais, o que na prática acelerou a disseminação do vírus pelo planeta. Para completar, as autoridades chinesas perseguiram, censuraram, humilharam e prenderam médicos e jornalistas pioneiros na descoberta e no relato da Covid-19. E mesmo sabendo disso tudo, a OMS chegou a elogiar efusivamente a conduta da China no enfrentamento da pandemia. Isso vai além de um alinhamento, isso é submissão. E por que eu fiz questão de mencionar esses dois exemplos bem ilustrativos do descaso de certos países e de órgãos multilaterais com assuntos sérios, como a violação de direitos humanos e a pandemia? Para provar a tese do meu argumento, fundamentada na realidade histórica de que nações operam segundo seus interesses. Daí por que a resposta, a primeira pergunta desse debate é não. O discurso do presidente não vai convencer os demais países, porque ainda que ele seja verdadeiro, a verdade é só um elemento bem secundário em comparação com o interesse de cada nação. Mas aqui vem uma outra realidade, muito bem apreendida naquela máxima do grande presidente americano Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo e algumas pessoas o tempo todo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Então acreditar nesse discurso pseudoambientalista de destruição da Amazônia é a mesma coisa que afirmar que Israel é o vilão dos direitos humanos no mundo e que a China deve ser aplaudida pelo seu combate à pandemia. Mas se você já tem a cabeça feita por essas narrativas e acredita que elas correspondem à realidade dos fatos, tudo bem, milhões e milhões pensam igualzinho a você.